e olha aqui ó cheguei na oficina que foi uns 20 minutos ó tô parado que eu aí do lado aqui é o sedex quer ver ó ó tá chegando aqui ó ó sedex vai vendo vai vendo tô achando que a minha turbina chegou galera ó peguei o cara no flag ó ó ó ó foi mandado via pá que mais acho que é o sedex e traz mais que eu acho que vem mais demorada né e olha lá quero filmar sei que sei que esse momento que é histórica e aí é pro 20 válvulas ou 16 aquela colher por 20 ou 16 aqui era com 8 válvulas não é não aquela que você vendeu pra mim não é não é 8 válvulas porque ela não tem sorveta 20 válvulas chuzão é um 20 do momento é igual a 20 mano onde é o guarda aqui ó sim dá um zoom melhor aí ó corta aqui Marcelo vou apertar o saco em dentro o que que é isso aí rapaz aí ó não posso acreditar né achei que não quer vim cara eu queria que você não tivesse vindo aqui cara o que é isso aí 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 ó esse é o suporte nós fizemos que nós fizemos o Marcelo fez a galera ó chapa que eu tinha mostrado no outro vídeo e o coxinho do gol a ar aquele coxinho é do gol a ar? do gol a ar meu Flávio tá vendo? caramba meu mas aí o parafuso passa no meio dele? eu acho que sim não não passa não ele é um por baixo e um por cima ah é? eu vou mostrar aqui com o Marcelo o que que eu vou explicar e vocês queriam ah não eu vou mostrar aqui com o Marcelo o que que eu sou não Vai! Perro! Uma coisa ruim pra você só ouvir com mais de cada história do retorno A gente erguei pra pessoa Quer ver se eu.\ Bem eu e Brian e vi tudo Desculpa marcar umaetsão coaches Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto